Boa tarde para você que nos segue pelas redes sociais, com imagens impressionantes vindo de Beirute, no Líbano, no Porto, que foi alvo de fortes explosões agora à tarde, nessa terça-feira. Ao menos 10 pessoas morreram, segundo a agência Reuters. A principal hipótese para as explosões é que teria ocorrido um acidente em um depósito de material inflamável. O grupo chiita e o resbolar negaram qualquer relação com o episódio. A chancelaria de Israel, país que ocasionalmente efetou operações militares no Líbano, também negou envolvimento no episódio. As imagens são impressionantes. O nosso canal de televisão está ligado com a TV libanesa, LVC. O ministro de saúde do Líbano, Hamas Hassan, disse que a explosão causou um número muito alto de feridos e danos extensos. Segundo ele, os hospitais foram orientados a se preparar para receber feridos em grande quantidade. Até o momento, não se tem cálculo exato do número de pessoas envolvidas. O governador de Beirute, Mawad Abdul, disse que a situação lembra Hiroshima e Nagasaki, cidade japonesa onde foram lançadas bombas atômicas. Mais imagens impressionantes, mais informações, você fica sabendo a qualquer momento aqui no seu canal de informação. Você fica sempre ligado com a informação de verdade, linkado com o mundo. A crítica é de umaitá.com.br. Em todas as plataformas, levando para você sempre a melhor informação. Já já a gente volta a qualquer momento.